Batendo palminhas pra agradecer a Deus por mais um ano de vida! Canta comigo assim! Hoje é um dia especial, parabéns para você! É o seu aniversário, os seus amiguinhos estão aqui Para juntos com você poderem celebrar Hoje é um dia especial, parabéns para você! É o seu aniversário, os seus amiguinhos estão aqui Para juntos com você poderem celebrar Por mais um ano de vida que o Senhor consenteu Papai e a mamãe também felizes esteu É bom viver com a gente ajudando sem parar E ver você crescendo com o desejo do coração Parabéns para você, é o seu aniversário Que Deus lhe abençoe e lhe faça feliz Parabéns para você, é o seu aniversário Parabéns para você, é o seu aniversário Que Deus lhe abençoe e lhe faça feliz Agora cantando assim! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns para você, é o seu aniversário Os seus amiguinhos estão aqui Para juntos com você poderem celebrar Hoje é um dia especial Parabéns para você, é o seu aniversário Os seus amiguinhos estão aqui Para juntos com você poderem celebrar Por mais uma hora de...